A Serion Brasil veio para o Congresso SEBAC Rio de Janeiro, 42º Congresso Brasileiro, apresentar então o Instituto Virion Serion, uma empresa com mais de 35 anos de Europa e recém-chegada no Brasil. Nós somos uma empresa fabricante dos próprios produtos, de diagnóstico principalmente na área de virologia, infecciosas, e oferecemos também ao mercado e aos clientes públicos e privados a automação para diagnóstico desses kits oferecidos. Nós também temos uma parceria com grandes empresas europeias, na área também de virologia, e hoje temos uma recente parceria com a Quares Bio, são kits de imunocromatografia, testes rápidos, que o pessoal chama, muito interessantes, com alta especificidade e alta tecnologia. Também temos uma parceria com uma empresa belga, a Zentec, também recém-chegada no mercado brasileiro, através da Serion Brasil, e essa empresa vem trazendo kits neonatal para teste em, chamamos de papel filtro, teste do pezinho, comumente chamamos. Nós também, a própria Virion, o Serion, tem também testes para essa área neonatal, também validados, e todos os produtos da linha registrados na Anvisa. Música 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 Música